Olá meninas, tudo bem? Hoje eu estou aqui para trazer uma receita de um chá afrodisíaco para despertar o seu desejo sexual. Mas o que eu quero falar antes disso? O chá, gente, não é um negócio milagroso que você vai fazer, vai tomar e você vai sair trepando nas paredes. Não é isso não. O que acontece? Ele é afrodisíaco porque pelos ingredientes que eu vou mostrar para vocês ele vai dar um up aí no seu dia a dia. Então assim, sabe aquele dia que você está para baixo, que você não está muito afim e você sabe que o seu parceiro hoje vai querer porque ele já insinuou, ele já deixou você sabendo que hoje à noite vai ter então você fala, meu Deus do céu, hoje eu não estou nos meus melhores dias, eu não estou muito tranquila para ter uma relação sexual o que eu vou fazer? Ah, já sei, vou fazer o cházinho que a Vânia ensinou, tá? Esse chá, ele vai dar um up aí na sua vida, na sua relação. Esse chá, onde eu consegui essa receita? O site da Rede Globo, que foi assim, um sucesso. Inclusive, o pessoal de Rondônia, tá? Um beijo para o pessoal de Rondônia que está aí me vendo agora. As meninas de Rondônia fazem muito esse chá e isso virou moda lá em Vilhena, Vilhena Rondônia. Então agora lá, as meninas viram e mexam e estão fazendo esse chá porque dizem que é muito bom. Aí eu como sou muito curiosa, falei, bom, peraí, então se o chá é bom eu vou experimentar esse negócio porque eu sou igual a São Tomé, minha filha. Tem que ver para crer o negócio, senão eu não vou passar para frente. Aí o que eu fiz? Eu fui lá e fiz o chá. Fiz o chá, menina, e o negócio dá um fogo, o negócio dá um sustento em você. Você fica assim, puta que pariu, o negócio é bom mesmo. Mas eu entendo que os ingredientes são calientes mesmo. Então é por isso que essa junção dos ingredientes promove isso no seu organismo, tá certo? Vamos lá então para a receita? Eu vou te falar o que é os ingredientes. Olha aqui, abacaxi, só que o abacaxi nós vamos usar a casca do abacaxi, tá? E aí nós vamos usar gengibre. Vamos usar gengibre, porque gengibre você sabe também que é termogênico, que ele te dá um fogo danado, né? Olha, canela. Canela você sabe que também é afrodisíaco, né? O cravinho da Índia, o cravinho também é muito bom. O açúcar mascavo, que a gente vai precisar pôr um pouquinho do açúcar. Uma laranja, tá? Vem a laranja e também vem uma maçã, porque a própria maçã você já vê que é um negócio aí do amor, né? Tá bom, minhas flores? Então são esses os ingredientes, não são tanta coisa assim. E é pouca coisa que você usa também, tá bom? Então bora lá fazer esse chazinho pra gente organizar aí nossa vida, né? Vamos fazer e deixar pronto, porque na hora que precisar a gente só mandar, tá bom? Então, meninas, eu esqueci de falar pra vocês do maracujá no ingrediente que vai também. Então, maracujá você vai partir ao meio, tá? Aqui eu já deixei partido os outros ingredientes, ó. Você vai precisar, na verdade é da casca do abacaxi, tá? Você vai precisar, você vai pegar a maçã, vai partir ela em quatro pedaços, vai tirar a casca de uma laranja, como eu já tinha falado, e vai pegar um pouco do gengibre. O gengibre, a canela que tá aqui, deixa eu trazer pra cá, olha só. O gengibre, a canela e o cravo é a gosto, tá? Você vai pôr o tanto que você quiser. Meninas, esse chá não vai definir aqui a sua libido não, tá? Se você tá com a libido baixa, tá tendo sempre problema com isso, ah, vou passar a fazer esse chá que vai resolver. Não é só isso que resolve. Aliás, eu falo que você tem que descobrir se a falta de libido sua, ela é psicológica? Será que ela é do seu organismo? É uma patologia? Tem que descobrir, tá? Não dá pra gente ficar... Isso aqui, ó, é um chazinho pra você fazer de vez em quando, pra você sair dessa rotina sexual, tá bom? Olha só, eu peguei uma panela, porque eu preciso de mais espaço pra pôr cozinhar. Você pode pegar uma chaleira, o que você quiser lá. Então você vai pegar as cascas de um abacaxi, vai colocar dentro da panela, tá? Vai pegar a maçã desse jeito mesmo, é partida em quatro, tá bom? Porque, na verdade, a gente vai tirar o que é o sumo disso daqui. A casca da laranja, você casca com a laranja, a casca tá até inteira, assim, você não precisa picar mais, você pode deixar, tá? Vai vir aqui com o gengibre. Eu cortei um pedaço, eu não gosto de pôr muito o gengibre, não, porque como ele é termogênico, ele dá um suador, sabe, um calorão. E você vai pôr aqui, depende também. O maracujá, você pode pôr uma parte, tá? Ó, uma parte do maracujá. Se você quiser colocar os dois, não tem problema, ou seja, um maracujá inteiro, tá? Porque a receita fala o maracujá. Tem gente que não gosta muito de pôr, porque acha que o maracujá vai fazer com que a pessoa durma, mas não é. Canela também, você vai pôr o tanto que você quiser, se você quiser quebrar. Essa aqui tá bem grande, né, Berson, ó. Mas não precisa quebrar, você pode pôr que ela vai ferver. E vai pegar o cravo também, gente. Cravo é muito forte. Eu coloco uma colherzinha assim, ó, do cravo, tá? Bom, e açúcar mascavo. Aí também você vai pôr na quantidade que você quiser. Isso é a gosto, tá, gente? Tem gente que gosta mais docinho, tem gente que não gosta nem tão doce assim. E o segredo agora da água, o que é que vai acontecer? Você vai colocar água, tá? Até cobrir todos os ingredientes, ó. Esse tanto de água aqui, ó. Tá vendo? Ela já cobriu os ingredientes. Você não precisa encher tanto a panela, tá? Mais um pouquinho, ó. Aí o que é que vai acontecer? Você vai levar isso aqui ao fogo, tá? Deixa no fogo médio, do médio pro baixo. Não põe aqui no fogão, grandão, não. Põe no fogo médio, mas pro fogo baixo. Pra ir tendo aquela fervura devagar. E os ingredientes ir soltando, sabe? O sumo, soltando as vitaminas, tá? Mais ou menos 20 minutos que você deixa ferver. Deixa ferver 20 minutos. Aí você desliga. Deixa descansar um pouquinho. Pra depois você tomar o chá, tá bom? Eu vou pôr o fervendo. Daqui a pouco eu volto com você pra te mostrar como que ele ficou, tá bom? Então, meninas, olha só o chá. Então, ele ficou 20 minutos fervendo, tá? Em fogo baixo. Ele fica assim mesmo. Tá vendo que as frutas, os ingredientes estão cozidos, tá? Aí o que é que você vai fazer? Você vai colocar, eu vou pôr um pouquinho aqui. Na chá, né? Opa, derramou pra um pouquinho. E você vai fazer o seguinte, gente. Esse chá, você não vai tomar ele quente assim. Não vai tomar ele morno pro lado do quente. Você vai tomar ele pro lado do frio. Por quê? Por conta dos termogênicos que tem nele. Que é a gengibre, o cravo e a canela. Se você tomar esse negócio meio quente assim, esse negócio você vai entrar em sal aqui. Porque o negócio é meio violento, entendeu? Então, na verdade, é pra dar um hábio aí em você. Mas não pode tomar ele assim quente não, tá? Eu sugiro que você tome ele aí lá por volta de 5 horas da tarde. De 4 e meia, 5 horas, tá? Pra esse chazinho fazer um efeito bacana aí pra te despertar, tá bom? Volto a repetir pra você, gente. Não é isso aqui que vai despertar a sua libido, tá? A sua libido, ela depende de muitos fatores. E, inclusive, eu trouxe um presente pra você. E eu vou deixar aqui pra você, vou te dar de presente um livro, tá? Eu vou te dar o link, aí você vai entrar lá e vai baixar esse livro. Esse livro eu vou estar te ensinando como você ter uma libido de vez, tá bom? Então, você vai fazer o seguinte, em algum lugar aqui do vídeo, eu vou deixar o link, né? O pessoal vai colocar. E você clica lá pra você baixar esse livro. Aí você vai pegar o livro, vai ler ele, que vai... Eu vou estar te ensinando tudo sobre como você aumentar a sua libido de verdade, tá bom? Isso aqui, gente, é só um paliativo, é só pra você tomar de vez em quando, pra te dar um lá pra ele, tá bom? É isso, então, minhas flores. Ó, vamos ao chá, tá? Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Um grande beijo a vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.